Minha esperança até o fim é Cristo que morreu por mim Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor Estão firmados no Senhor Se não me possa, faça e ver, na sua graça vou viver Em cada crise sem falhar, sem pedir nele confiar A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor Estão firmados no Senhor Jamais falhou ao prometer, nas lutas vim me socorrer Ao sobrevir a tentação, é Cristo a minha salvação A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor E estão firmados no Senhor Amém Amém Amém